Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Moda. Eu sou Fernanda Vinelli e o nosso programa de hoje está recheado de novidades. Pensando nesse começo de ano, em janeiro, que a gente sabe que tem muitas festas e muitos eventos, a gente foi até clamorroca tendência para mostrar para vocês alguns vestidos bem legais para você arrasar nas festas. Logo em seguida, eu e a Juliana Camargo vamos falar sobre hidratações para os cabelos. Afinal, a gente sabe que o verão está aí, voltando das férias e os cabelos ficam um pouco mais prejudicados. E para finalizar o nosso programa, a Oristeu Correia vai falar sobre a importância de contratar um arquiteto para a sua obra e para o seu projeto. Tudo isso no nosso programa de hoje. Confiram! Tá Na Moda! Oferecimento Hering Store Itapetininga. E começando o nosso programa de hoje, aqui na loja Clã Marroca Tendência, estou recebendo a empresária Cristiane Camargo. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, Fé! E a Cris hoje veio para nos mostrar um assunto que a gente adora, que a gente vai falar sobre moda, mas em especial moda-festa, né Cris? Isso, isso mesmo. Esse ano, a gente sabe que janeiro já começa o ano com muitas festas, com formaturas, né? Cris que delícia, né? Ah, e a gente, desde que nós inauguramos essa loja, esse piso-festa tem sido, assim, muito interessante, porque tem um espaço reservado para receber as pessoas para esse momento, com bastante calma, com bastante tranquilidade, entendeu? E nesse espaço-festa a gente oferece duas coisas muito glamurosas, que são os vestidos para essas ocasiões e os perfumes importados, porque você não pode ir numa festa sem estar completo. Sem um bom perfume, é verdade. Olha, Cris, então a gente vai mostrar para vocês alguns looks hoje, para dar sugestões para vocês arrasarem nas festas e também a gente vai mostrar algumas fragrâncias que estão em alta, né Cris? Sim, 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 sim. Nesse espaço, nós temos uma pessoa que cuida e atende o cliente. E a Sandra. É a Sandra, chega aqui. Oi, Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Então, e é legal porque é uma pessoa que já está preparada para a necessidade do cliente nesse momento. Vai dar as dicas que vão ajudar, né? Exatamente, isso. Então, as ideias, as opções que a gente tem aqui de vestidos super bonitos, os perfumes importados também, que a gente mostra todos os melhores que a gente tem aqui. Então, quem vier aqui para a loja que é uma nova tendência e tapetininga, sobe no piso superior para conhecer moda, festa e falar com a Sandra, né Sandra? É, piso maravilhoso, toda a loja linda, esperando por vocês. Ai, obrigada, Sandra. Então, vamos para os looks? Vamos ver as festas? Vamos ver o que nós temos aqui, as opções que a gente recebeu agora para a nova coleção. Olha, a gente já vai começar com um vestido que é de arrasar, né? A Juliana. A Juliana está vestindo um vestido pink longo. Eu adoro essa cor, beleza, né? Acho que assim, para quem tem a pele clara, favorece muito os tons mais fortes, né? Então... Esse é um vestido dopes, de uma marca muito bacana e tem essa... O tule? É, a renda e é um vestido mais sexy, né? É um vestido que, para a mulher curvilínea, do jeito que a Juliana está vestindo aí, para quem quer uma festa e num momento mais sexy também, né? E eu acho legal que, hoje em dia, os vestidos longos, eles abusam dessa ideia do tule, que como se fosse uma transparência, né, Cris? Sim, sim. Essa moda continua ainda nos vestidos de festa, né? Sim, sim, sim. E agora, nosso segundo look, mais um modelo longo, que é essa cor que eu achei linda, que é um tipo mostarda, né, Cris? Não, maravilhoso, né? Ela fica uma diva com essa roupa, né? Porque o vestido é fluido, né? Sim, mas solto... E o tecido tem um caimento maravilhoso, então... E também abusa da transparência, né? Do tule, dos recortes, né? Sim, sim. Todos os vestidos, eles vêm também com bastante reforço embaixo do busto. Isso é importante, né? É, os vestidos já são preparados pra que a mulher não se preocupe com a questão do sutiã, da transparência no busto, nada disso. Ele tem que ser sensual sem que a mulher fique se preocupando de que forma que ela tem que se comportar, né? Porque na festa todo mundo vai dançar, vai se divertir. É verdade, tem que ser firme, né? O vestido tem que ser, né, uma peça que deixa a pessoa à vontade pra esse momento, né? Olha que lindo. E é claro que vocês encontram também aqui modelos mais curtos, né? Pra mais pra balada, pra festas, né, Cris? Sim, agora a Ju tá com um modelo maravilhoso, né? Com essa tendência, shoulder off, que são os ombros de fora. E esse tipo de vestido, você vai pra balada, você vai pra uma festa... Com um coquetel, com um evento... Com um coquetel, exatamente. Então é o tipo de vestido que você tem que ter no guarda-roupa pra qualquer momento, né? E é um modelo bem feminino, eu gosto da renda. Eu acho que a renda deixa bem charmosa a peça. É, e dentro dessa pegada dos vestidos curtos, a gente tem, assim, muitas opções bacanas, tá? Ela poderia provar mais uns 10 vestidos que todos teriam uma proposta parecida, tá? Mais interessante. Tem uns modelos mais pra festa, mais informal também, né, Cris? A Colt faz muito isso, né? Isso. Os vestidos de festa mais descontraídos, né? Isso, eu acho que, assim, tem vestidos que têm essa tendência muito pontual, né? Como esse que eu falei, shoulder off, que é uma tendência muito forte agora dos ombros de fora. Mas eu tenho vestido que são atemporais, né? Você pode colocar o vestido e tá sempre bacana pra balada. Clássico. Independente do momento. E falando em não sair de moda, a gente sabe que os perfumes também, tem gente que usa a vida inteira o mesmo perfume, né, Cris? É. Bom, então agora a Cris separou pra gente alguns dos perfumes que são, assim, os mais pedidos, né? Pra dar sugestões pra vocês que estão em busca de algum perfume, que querem presentear alguém e não sabem qual modelo escolher, né, Cris? Isso, é verdade. Bem, a perfumaria é muito envolvente, acho que em todos os sentidos, né? Primeiro porque o perfume tem memória olfativa, então tem aquele perfume que, como a gente disse anteriormente, você lembra de determinado momento, de determinada pessoa. Então é muito gostoso, muito especial vender esse tipo de produto. Esse que a Ju tá nos apresentando agora é um lançamento e La Vie est Belle, né? É um perfume Lancome, um perfume mundialmente conhecido e um perfume que chega e não para na loja, né? É muito sofisticado e mais doce, um perfume bem feminino mesmo. E esse próximo do Giorgio Armani, o C, também é um lançamento, né? Esse é o que eu uso, maravilhoso. Eu uso também, mas eu uso o outro, né? Que são dois, sim, né? O Parfum, ele tem a versão Toilette e a versão Parfum. Eu gosto bastante também. Tá, também é um perfume bem sofisticado e a versão Toilette pro dia, pra qualquer momento. É, o outro é mais forte, é mais pra noite. O outro mais uma fragrância noturna. Aí o Prada Candy, que é um perfume mais jovem. Mais jovem. Isso, ele é mais doce, mais intenso, mais marcante. A menina que vai na balada, que dança bastante, fica tranquila que o perfume não vai sair de forma alguma. Perfume muito bacana. Esse bem casual. Mais esportivo, né? Isso. Carolina Herrera, ela tem uma linha bem extensa. Todos são... O masculino também faz bastante sucesso, né? Muito bons. A linha Carolina Herrera, 2x2, todos são, né? E esse é um dos mais vendidos, que é o Vip Rosé, que é um perfume que também é um dos tops. Aí a gente vem pros clássicos, que não são novidades, porém, nós não podemos deixar de ter... Que sempre são temporais, né? Sim, que são perfumes extremamente sofisticados. Esse Dior. O J'adore, né? O J'adore, que é um perfume maravilhoso. Bem sensual. E é bem sensual. E a linha Chanel, que são perfumes que também, por si só, o nome já fala, né? Não, o Chanel é ótimo. Chanel é o que tem de mais sofisticado, de mais desejo, talvez. E perfume é uma coisa que, assim, é legal você vir aqui na loja pra você testar ele, pra ver se a sua pele se adapta ao perfume. Porque tem muito de fixação de pele pra pele, né, Cris? Sim, a gente até explica na hora da venda que o mesmo perfume, ele tem uma fixação que movimenta de um... Pra outro, né? Pra outra, né? A pigmentação pra outra, né? Então, obrigada, Cris, pela participação. Adorei as novidades, moda festa, os perfumes. Eu que agradeço e convido vocês pra virem aqui, conhecerem logo as novidades que a gente acabou de apresentar pra vocês. Obrigada, Ju, pela participação. Obrigada, Ju. Você tava bem. E continue com a gente, que depois do intervalo tem mais Santa Moda pra vocês. E depois do intervalo tem mais Santa Moda pra vocês. De volta com o nosso Tá Na Moda Bem-Estar. Ju, tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem, Marcos? Bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. Bem-vindo. Obrigado. O Marcos é cabeleiro profissional e hoje ele vai dar umas dicas muito legais, né, Ju? Conta pra gente. Olha, eu sempre me questionei muito após as minhas férias da situação do meu cabelo. Principalmente aqui no Brasil, que é o verãozão, a gente entra na água de piscina com cloro, é inevitável, mar. E eu sinto que o cabelo sempre fica um pouco prejudicado. E aí, pensando nisso, a gente decidiu conversar com um especialista em cabelos pra gente entender um pouquinho mais sobre o que pode ser feito após as férias pra recuperar aí os fios e o brilho natural do cabelo. O Marcos, além de ser um especialista em cabelos, também faz várias produções em mim. Já vi várias pessoas elogiando. Marcos, obrigada. Realmente é um trabalho lindo. Prazer. E conta um pouquinho pra gente, então, quais são os tratamentos? O que nós temos de novidade hoje? As novidades são imensas, né? Hoje o mercado tá bem competitivo, né? Nós temos as linhas feitas no salão e as linhas home care, que são bem eficientes também. As linhas de salão são importantíssimas pra você fazer da maneira correta, né? Com o profissional acompanhando. E a linha home care é pra você manter o que você faz no salão e levar pra sua casa pra estar prolongando a vida do tratamento. Então tem várias hidratações, seriam, né Marcos? Sim, são várias hidratações, reconstruções, preparações. E a gente pode diferenciar isso de acordo com o perfil de cada cabelo, com tonalismo, com química, cabelos morenos, loiros? Como que eu faço isso? Sim, eu tenho feito uma análise, um diagnóstico profissional, tá? Depende do nível de ressecamento do cabelo, depende muito do dia a dia da mulher, da exposição ao sol, da exposição à piscina, mar. Então nós procuramos cuidadosamente, digamos que minuciosamente, tá fazendo essa análise, fio a fio, exatamente. Tá até pra escolher o produto correto, né? Exato, pra não levar pra casa ou fazer aqui uma coisa que não vai dar resultado. É, eu acho que mais até pensando do que resultado, que todo mundo fica até meio inseguro, principalmente os cabelos mistos e oleosos, é a questão da hidratação que pode parecer que vai ficar um pouco oleoso, pesado. Então eu acho que até é uma grande resistência, né? De fazer, por isso eu acredito que novamente é importante frisar a escolha do produto certo e do profissional correto. Exato, é comum ouvir das clientes assim, eu não quero hidratar porque meu cabelo já é hidratado, que é oleoso. Mito. Por quê? O cabelo oleoso é um problema de couro cabeludo. O óleo que sai do couro cabeludo não hidrata os cabelos de maneira alguma. Hidratação é a reposição de água. Então o que acontece? Temos linhas também, que são linhas de longa duração, hidratantes, mas sem pesar, sem intensificar demais o fio, entendeu? Você sente o cabelo mais leve, você sente o cabelo mais solto e nada de oleosidade, entendeu? Nada de... Essa aqui é uma linha, você separou vários produtos, né, Marta? Sim. Da L'Oreal, da Vela, que são linhas bem conhecidas, né? E aqui no caso, essa aqui você já disse que é para... Efeito prolongado, porém não pesado. Então, por exemplo, para as meninas que usam cabelos tingidos, luzes e coisas semelhantes a isso, talvez precise de uma hidratação um pouco mais intensiva. Exato. Na verdade, essa é a linha Home Care, né? Existe a linha feita profissionalmente na casa, que é da mesma marca, da mesma linha. E esses são os produtos menores que vocês levam para casa. Esses são os prolongadores de vida de tratamento que eu digo, né? Esse eu já me identifiquei com ele. Esse produto também eu achei bem interessante. É um produto solar, é isso? Isso. Durante a exposição do sol na piscina, você está na praia. É bom você ter que dar uma borrifada no cabelo, porque é uma linha solar que protege contra raios UV. Ai, que legal. Entre o UVA quanto o UVB, né? Então segura a onda aí até terminar as férias, depois das férias procura algo mais profissional. Dá uma segurada e volta para o salão. Voltando, pensando nas hidratações, você falou que tem hidratação e reconstrução. Qual é a diferença de um e do outro? A reconstrução são vários passos. São colocados vários tipos de produtos, assim como queratina, proteína, sais minerais. Então são vários passos feitos no salão. Olha, esse parece um kit de reconstrução, por quê? São vários passos. Shampoo, condicionador, o protetor, o elixir, entendeu? Mas tudo isso é linha home care. Home care. Então a cliente vem, faz o tratamento assim e depois leva para casa para a manutenção. E ela leva para casa para estar fazendo os passos e prolongando a vida. As mulheres sofrem muito com ressecamento no verão, mas os homens também, né? Todas essas linhas são indicadas para homens, para os cabelos masculinos também. Olha, tem as indicadas e as não indicadas. Por exemplo, para não perder produto. Para cabelos coloridos e cabelos doidos, tem homem que não faz mecha e tem homem que não colore o cabelo. Então se o cabelo for natural, é indicada uma linha para todos os tipos de cabelo, tá? Para não perder produto. Mas é indicado sim, que travem os seus cabelos para que fique com um aspecto melhor. Iluminado. Porque o homem normalmente não passa nada, nenhuma profissão. A mulher ainda pensa um pouco mais isso. Hoje menos, mas antigamente resistia-se muito a tratamentos, exceto vir ao salão para cortar o cabelo. Hoje em dia já se rendem mais e é importante isso, né? Esse mercado mudou muito. Hoje os homens estão muito mais vaidosos, eles estão mais cuidadosos com o visual. Os cabelos têm um outro formato, né? Mais aquele cabelo raspado, aquele cabelo curtíssimo, entendeu? Eles querem penteado. Para isso é necessário bons shampoos, bons condicionadores, hidratação, entendeu? Em tratamentos. Olha, gente, então o importante mesmo é estar buscando um bom profissional, um bom salão para estar achando o seu tipo ideal de hidratação, de reconstrução, né, Marcos? Exato. Então, bom, Ju, gostei de saber das novidades. Adorei também. Agora a gente precisa... Vamos buscar fazer umas hidratações também, né? Pós-verão. Pós-férias eu vou procurar o meu tratamento, porque realmente agora é hora de cuidar do cabelo e resgatar a luminosidade e o brilho natural. É, após associação. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Marcos. Obrigado a vocês. E continue com a gente, que depois do intervalo tem mais Ana Moda para vocês. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. AutoMais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o nosso Tá Na Moda, e hoje eu e o Aristeu estamos recebendo alguns colegas de trabalho do Aristeu para conversar com vocês e explicar um assunto muito interessante. Tudo bem, Aristeu? Olá, Fernanda. Tudo bem? Olá, pessoal. Saudades, hein? Vamos falar um pouquinho hoje nesse espaço maravilhoso que é o Espacio 2 aqui em Itapitiniga. Vamos falar um pouquinho rápido, porque olha o tempo lá como está lá fora, hein? Mas tudo bem. Todo meu lado aqui com o arquiteto Renê, aqui com a arquiteta Luciana, que nós vamos falar um pouquinho num tema bastante interessante nesse começo de ano. Nesse começo de ano é onde a gente tem as novas ideias, aquela coisa de fazer casa nova, reformar, e eu acho que o tempo hoje é propício para isso. Começo de ano a gente sempre quer projetar, fazer planos, né, Aristeu? Sim, sim, sim. Eu acho que agora, janeiro, é propício para esse tipo de coisa. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a importância de contratar um arquiteto para o seu projeto, né? Quais são os benefícios, né? Quais são as vantagens, né? Lu, conta um pouquinho para mim. O que você acha, assim, que é o diferencial de ter um arquiteto no seu projeto? O grande diferencial, Fernanda, na contratação de um arquiteto, primeiro a gente tem a questão técnica, que é a da funcionalidade, salubridade, né? Responsabilidade. Responsabilidade técnica sobre todo um processo construtivo e além da questão estética, né? que isso valoriza muito tanto o imóvel residencial quanto o imóvel comercial, né? Além do que, o profissional de arquitetura, ele é um profissional capacitado para você reduzir custos dentro de uma construção. Então, a contratação de um profissional no valor final de uma obra, ele acaba sendo uma porcentagem muito pequena em relação ao montante do gasto de uma obra, que não é pouco, né? É um investimento a longo prazo, né? E que no final, se você colocar no papel toda a redução de custos que um arquiteto proporciona dentro de uma construção, vale a pena. E é interessante ter comentado isso, que eu acho que muitas pessoas conhecem o trabalho de um arquiteto no sentido do design, né? Que sabe que a casa vai ficar muito mais bem elaborada, mas tem muitas dúvidas de como funciona esse trabalho, né? Eu acho que nós temos que desmistificar essa história. Vamos procurar um profissional da área. Ele sim é responsável, ele vai te dar o start, ele vai te dar a noção exata daquilo que... Realização do seu sonho. Não é, René? Sim, exatamente. O arquiteto, em primeiro lugar, é aquele profissional que todos gostam de ter quando vão construir. ou imaginam contratar, porque o arquiteto é um ser basicamente criador. Ele gosta de criar e de dar boas soluções para as ideias que as pessoas têm, para que elas... Viajar no sonho do cliente. Dentro do que o cliente espera. E das possibilidades financeiras do cliente. Exatamente. Então, é interessante porque o arquiteto pode trabalhar com um orçamento que o cliente tenha e dentro desse orçamento fechado, desenvolver um projeto criativo que fique muito bom, que fique bonito, que tenha uma boa estética, satisfaça as necessidades do cliente, que seja atual, que valorize a obra e que contenha coisas como, por exemplo, um bom conforto que todo mundo espera numa casa, por exemplo, um conforto ambiental, que você tenha uma boa iluminação, uma boa ventilação, uma boa ventilação, funcionalidade, integração entre os ambientes e principalmente hoje as soluções em áreas de lazer que todo mundo busca nas suas casas, ambientes de lazer. É. Fazer um fim de semana. Principalmente em condomínio, né? Que a gente gosta de reunir as pessoas na casa, né? Fica à vontade. Exatamente. Então, o arquiteto pode desenvolver tudo isso, muitas vezes com soluções super criativas e com materiais de baixo custo, mas que o cliente normalmente nem imagina. E aí estão as grandes soluções. Então, muitas vezes você tem uma obra de um custo razoável, não alto e que é muito bonita, muito bela. Hoje em dia, o profissional, o arquiteto na nossa sociedade, nesses tempos, está cada vez mais presente e ele torna-se um instrumento muito útil, muito importante, o profissional para o proprietário que está construindo ou que vai construir. Porque o arquiteto desenvolve o projeto ou ele faz ou ele contrata os projetos complementares, hidráulica, elétrica, estrutural. Ele acompanha a obra ou gerencia a obra, que é muito comum hoje em dia, eu tenho feito vários projetos por gerenciamento, onde o proprietário tem pouca preocupação em termos de ficar comprando material toda hora, porque os construtores pedem diariamente, às vezes em cima da hora, ou com exagero. Mas ele sempre vai estar atento a tudo aquilo que está acontecendo na obra dele. Na verdade, o arquiteto tem o domínio de todo o processo. Isso, isso, isso. Então, uma obra sendo administrada pelo arquiteto que fez o projeto, ela é muito mais produtiva ao longo do tempo e muito mais econômica. Porque algumas soluções vão aparecendo também no meio do caminho e é esse profissional que tem a visão geral do todo. Então, é ele que gerencia a obra do começo ao fim e ela sai mais econômica ainda. E a pessoa tem uma segurança também disso? Eu acho bastante interessante. E a responsabilidade sobre... Outra coisa interessante que eu acho que a gente tem assim, é o seguinte, pedreiro, empreiteiro, empreiteiro, arquiteto, arquiteto, proprietário. Não pode pular isso. E Lu, todo arquiteto, ele pode fazer um paisagismo numa obra ou não? Sim, todo arquiteto é apto a fazer um projeto de paisagismo. Existe uma especialidade no paisagismo, mas dentro da formação do arquiteto, o paisagismo está incluído. Ele tem como fazer algo. Com o arquiteto, o profissional sempre está assistido, está acompanhando a obra dele, então ele fica bem mais à vontade, principalmente quando ocorre durante a obra, algumas necessidades de modificação, porque o cliente não entendeu bem o projeto, porque algumas coisas mudaram ao longo do tempo e que ele quer fazer uma adaptação no projeto, uma pequena modificação. e nessa hora o arquiteto entra para estudar e encontrar uma nova solução e que agrade o cliente, de tudo que ele precisa e que fique tudo muito bem feito de acordo com a proposta inicial da obra. Olha, adorei. Provei, não provei que a gente provou. Adorei. Acho que agora sim, está bem explicado. Eu acho que para o pessoal de casa que está assistindo, acredito que a gente desmissificou agora, né? Isso, com certeza. Por isso que eu acho, aí vai, e lá. Vem? A primeira do ano? Antes mesmo de uma boa obra, tem sempre o quê, gente? Um bom projeto. Procure sempre um profissional da área, assim você vai ficar satisfeito. Bom ano para vocês. Tchau, tchau. Bom, então é isso, pessoal. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu conto com você semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá na moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga. Tchau, tchau. Tchau.